De todas as coisas que eu já escutei Eu nunca ouvi falar de um amor assim Nem muitas águas podem apagar o amor Os rios não conseguem levá-lo Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado E não conseguiria Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado E não conseguiria Quando eu não sabia o que era o verdadeiro amor Eu olhei em seus olhos e vi Toda...